Oi amores, voltei com mais um vídeo no canal respondendo o tag Dessa vez que me marcou foi a Aline Tanaka Vou deixar na descrição do vídeo tá amores O canal dela, quem quiser segui-la Fiquem a vontade pra se inscrever no canal dela Super legal, fala de perfumes Tem muitas coisas gostosas no canal dela tá Pra ganchas nacionais, importadas Super demais, ela arrasa nas resenhas dela E gente, olha só Você que não é inscrito aqui do canal, chegou aqui por acaso Então se inscreve nesse canal Ativa o sininho, tá E ative as notificações pra não perder nada do nosso canal aqui Sempre com novidades, comenta aqui embaixo Se vocês gostam de tag O que você tá gostando tá gente Pra sempre tá melhorando aí E vamos começar gente com as perguntas São doze perguntas rapidinhos A tag se chama perfumística A primeira pergunta Você tem ciúme dos seus perfumes? Gente, eu tenho ciúme de alguns perfumes tá Não é todos, mas eu tenho ciúme de alguns sim Tem algum perfume da sua coleção que não daria Outras, não deixaria outras pessoas usarem de jeito nenhum? Tem sim gente Eu não deixo ninguém usar esse perfume aqui Meu, é o Ada Parfum Gardenia Blossom Eu não deixo ninguém usar ele Tá, que eu amo esse perfume Olha que lindo E não deixo ninguém usar o meu Paris Etimo A da Jafra Tá, ó Lindo, lindo, lindo É um perfume que eu amo de paixão E não deixo ninguém usar Amo mesmo Quando eu gosto de uma coisa Não tem quem use, tá Amores Porque esses são só pra mim A próxima pergunta Amores Qual perfume da sua coleção Você acha um cheiro único e apaixonante E é apaixonada por ele Apaixonado Gente, eu acho esse perfume aqui Fantástico Que é o Obelisk Da água de cheiro Gente, olha que embalagem Olha que luxo Desculpem a tampinha, né Que pegou uma poeirinha, né gente Olha só Essas tampinhas também, ó Elas marcam Tá, ó Marca de dedo Gente, esse perfume aqui Eu sou apaixonado nele É um floral clássico É um cheiro riquíssimo Da água de cheiro E amo de paixão Esse perfume aqui Tá, amores? Próxima pergunta Qual perfume você gostou Nas primeiras borrifadas Mas depois O encanto acabou Conforme foi usando Gente, eu nem cheguei A usar esse perfume, tá Eu usei apenas duas vezes Mais ou menos E eu amei na amostra Quando eu comprei o perfume Quando chegou Olha só Ele tá por aqui, ó Tá quase todo esse perfume, gente Que é o Kismi De Eudora Rocha Impulso Por isso que eu não curto Essa linha, tá Da Eudora Não curto essa linha Eudora Kismi Porque eu tenho receio Já com esse perfume aqui Imagina eu comprar os outros Gostar da amostra E acabar comprando E serem um Um Desastre, né Assim, os perfumes Esbregam as coisas Uns cheiros que não me agradam Tá, gente Que eu digo logo na cara Quando eu não gosto De um cheiro Tá, então realmente Olha, esse daqui Não me agradou Quem gosta dele Arrase com ele Tá, mas eu mesmo Odiei esse perfume aqui Próxima pergunta Cite o perfume mais sério Da coleção, gente Da minha coleção Que eu acho, assim Super sério Vou falar Um masculino Que eu amo de paixão Que é o Essencial Intenso Eu acho ele sério Eu acho ele lindo Eu acho ele tudo de bom Que é um perfume Que eu amo de paixão Amo de paixão Esse perfume aqui Essencial Intenso Adoro de paixão Esse perfume Gente, olha O tanto que eu já usei ele Olha ele daqui, gente Olha, tô usando muito ele Porque eu tenho muito perfume, tá, gente Aí eu não uso tanto ele também Mas já tá bem usado É uma fragrância Que eu amo de paixão Esse perfume Eu acho ele super sério Tá, porque pega muita poeirinha Tá, gente Mas eu guardo tudo na caixinha Alguns eu deixo exposto Mas esse aqui Tá na caixinha dele Porque eu amo muito ele Aí fica na caixinha Próxima pergunta Qual o perfume Que te transmite alegria? Gente Todo mundo sabe Quando eu falo dele É o Versem Alegria Olha que delícia, gente Esse perfume No tom de amarelo Né Esse tom aqui, ó Laranja, né O líquido dele é amarelo Então, gente Olha, ele transmite alegria E ele, olha Olha que delícia ele A tampa dele, ó Abriu, fechou Ó Bem prático Tem umas bolinhas dentro dele Ó Então ele transmite alegria Um cheiro Fixa mais de oito horas Na minha pele Esse perfume Eu gosto dele Porque o pessoal fala Que o Vessen Life Né Que é o O verdinho Ele fixa em média Três, quatro horas A pulso E realmente O Azuzinho O verdinho, né Ele peca na fixação Na minha pele também Ele dura de três a quatro horas Esse dura em média Oito horas É uma bomba Tá sendo um dos mais vendidos Eu tinha pegado dez Só tenho agora Um no estoque dele Tá, amores? Graças a Deus Saiu todos 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 O pessoal ama Esse perfume aqui Então, gente Um preço legal De cento e vinte e nove reais Por cinquenta e cinco reais Acabei vendendo quase todos Só restou um no meu estoque E Eu fiquei com backup também Pra mim dele Tô no meu segundo frasco Desse perfume aqui, ó Muito bom E transmite alegria Delicioso Próxima pergunta Acha Deixa eu ver aqui, gente Acha que tem alguma ocasião Em que não se deve usar perfume? Eu acho que Nas ocasiões que a gente vai visitar Algum parente Algum amigo, né Que tá doente Alguma coisa assim Não é ideal Tá usando um perfume Muito explosivo Um cheiro muito Porque às vezes, né A pessoa tá Gripada Resfriada Tô de cabeça Enxaqueca, né Então realmente É bom evitar As fragâncias assim Muito bombas Próxima pergunta Qual o perfume Mais Mais antigo Da sua coleção E o mais Novo adquirido Já tô na oitava Tá, gente Olha só Mais antigo Que eu acho Da minha coleção, gente É o Dramur Da Jafra Olha só O tanto que ele tá, gente Eu já tô no meu Segundo frasco dele Esse perfume aqui Acho que De 2015 Se eu não me engano Pra 2016 Acho que 2015 Mais ou menos Foi quando eu acabei O primeiro frasco E abri esse frasco aqui Acho que em 2016 Tá Pra 2017 Acho que eu abri O segundo frasco dele Economizando muito ele Porque ele é descontinuado Esse cheiro aqui Ele é muito bom Ele é lindo, gente Olha Dramur, né Gostoso E o mais novo Da coleção É o Juliana Paz Ó O Deluxe, tá Eu peguei pra mim Ainda não abri Por conta que eu tô com Mais de 140 perfumes abertos Aí eu não abri Esse aqui por enquanto Mas ele já é meu Tá reservado Peguei dois Um pra vender E um pra estoque, né Desculpa Um pra vender E um pra mim Tá, gente Então Esse aqui é pra mim Logo, logo Eu vou abrir ele Depois eu mostro Depois Assim, quando eu tiver com ele Na minha coleção E gente Também Um que eu abri já Que vocês vão ficar Nossa, que delícia É esse perfume Da Eudora Carbon Turbo Olha, gente Isso aqui eu abri Já testei bastante O frasquinho Eu gosto muito Só que pega muita Marquinha de dedo Então o frasquinho Pega muita marca Olha só Que é esse perfume Aqui Carbon Turbo De Eudora Eu já tenho Eu já tenho o cromo Também Já tenho também O tradicional Também dele Que eu não abri ainda Mas tá lacrado Vou abrir Pra ficar com os três Vai ficar faltando Só o Carbon Lançado ano passado Tá Olha só Isso aqui eu amei demais É um cheiro sedutor Perfume seduzente Olha que delícia Esse Carbon Turbo Próxima pergunta Amores Escolha cinco perfumes Que você usa Contagotas Por serem difíceis De encontrar Ou por serem Mais caros Gente Alguns aqui São descontinuados São difíceis de achar Não tem nada Tão caro Não Vou falar rapidamente Pra não ficar tão grande O vídeo Olha só Um deles É o Cláudia Raia Da Jafra Descontinuado E eu amo Esse perfume Aqui da Cláudia Raia Tá, amores? O outro perfume Vou repetir Que é o Dramur Olha ele aqui Tá, amores? O Dramur Gosto muito dele É um cheiro Que me encanta Esse gostoso Aqui também Da Paula Oliveira Seguret Da Jafra Tem o Touch Mas o Touch Eu tenho um backup dele E amo de paixão Também o Touch Mas eu coloquei Esses três aqui E agora mais dois Esse gostoso Também da Jafra Adoro Snipes Gente, amo de paixão Ele Já usei Olha só, gente Tá daqui, ó Mais ou menos Olha o tanto Que eu já usei Desse perfume Eu uso ele Moderadamente Mas ele é tão Irresistível Tão apaixonante, ó Que eu não consigo Parar de usar ele Então eu tenho que Então eu tenho que usar ele Moderadamente Porque ele é um pouco carinho R$169 E tem que pegar a promoção Da Jafra Da Jafra, né, amores Tem muita coisa aí Então eles estão com promoções Mas os perfumes Assim não tá tão baratinho E o último É o Essencial Estilo Da Natura Que eu amo De paixão Todo mundo sabe Aqui do canal, né Que é um perfume Que eu falo super bem dele Ele é um perfume De presença De pegada Pra mulheres Encantadoras Apaixonantes Ele é Zalar Prazer Essa essência aqui Ela é luxuosa Ela é quente Ela mexe com os sentidos Esse perfume aqui, gente É o meu perfume Pra seduzir Ele e o Essencial UD São perfumes Que me completam E eu adoro De paixão Super quente Então, amores Pesquisem aqui no meu canal Perfumes quentes Para ele Perfumes quentes Para ela Aqui você vai encontrar Esse perfume aqui E também tem Top 5 perfumes Para tomar aquele suquinho Pesquisem também Aqui no canal Dá uma passadinha No vídeo, tá, amores Que é muito legal Pra vocês aí Quem não conhece ainda O Top 5 perfumes Para tomar aquele suquinho Que eu falo Desse gostoso Aqui, Essencial Em estilo Da Natura Isso mesmo Eu ia falar Jafra Que é tanto Jafra Jafra Mas agora, gente Vamos pra mais perguntas Gente, já estou na décima pergunta Rapidinho Essa tag, né, gente City Mais 5 perfumes Que estão em lista De espera Que pretende Comprá-los Né, em breve Né, no futuro Né, então Bora ver aí Gente, eu escolhi aqui 5 perfumes, né Que eu gosto muito Que é o Fantasy Midnight Fantasy O Angel Né, gente Que é um sonho É um desejo Aquele perfume O Scandal, né Scandal Amo de paixão E o Bleu de Chanel Gente, a de número Vamos ver aqui A de número 11 Toda de preto E toda de branco Cite um perfume Para cada um desses looks Gente, toda de branco Eu cito esse perfume aqui Que eu amo Que é o Jander Olha Ele é um clássico Com orquídeas roxas Ele é um perfume Super demais Elegante Fino Ele é um floral Bem poderoso Tá, gente É um clássico Da marca, né Ele foi inspirado Na criadora Da Jafra Esse perfume aqui Gente, toda de preto Esse da Avon Aqui Que é o Lich Black Dress Né Então Lich Black Dress Desculpe a pronúncia Também Que eu não sei falar Tá, corretamente Esse aqui Todas de preto Né Olha que delícia Ele Gente, tá bem usado Olha o tanto Desse perfume Gente Ele é um dos meus queridos Da Avon Amo de paixão Essa fragrância Vamos pra Mais uma pergunta De número 12 Escolha 5 canais Ou pessoas Né Pra responder a tag Gente Vou deixar uma taguinha aberta Se você gostou Quer responder Sinta-se à vontade Gente Vou deixar na descrição Desse vídeo Aqui O canal Da Aline Tanaka Que me marcou Né Me taguiou Nessa tag Amei responder A tag Perguntas ótimas E é isso Se você gostou Se você gostou Desse vídeo Quer mais tag Quer mais novidades É só comentar Aqui embaixo Tá, amores E falem Qual perfume Desses Dessas aqui Que vocês Assim Não tem Ou que vocês tem Tem curiosidade Tá Comenta aqui embaixo E até o próximo vídeo Fiquem com Deus E até o próximo Beijinhos Tchau 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 Amor E tchau Tchau Tchau